Bom, boa sorte a todos aí. Vamos tomar o máximo de cuidado possível na primeira curva, que é muito treta. E... Vamos lá. Tô prevendo o grojão voando, peraí, não tem grojão. O pior é que o Apple está atrás de mim, já tô até com medo, já. Alguém vai passar voando. Esse alguém provavelmente vai ser eu, vamos beijar a traseira do meu carro. Eita, que os caras não quiseram pneu duro nada, ó. Tudo macio, velho. Ih, rapaz, eu me fodi. Só o Enzo, só de duro. Eu tô de pneu duro também. Felipe Moreira também. O que é que o Ocfio vai fazer aqui? Ô mano, se tu cair não volta não, hein, o Ocfio, pelo amor de Deus. Eu tô largando mal. Eu larguei bem, velho. Eu larguei bem, velho. Olha aí, o Thiago. Poxa, onde que tu foi, hein? Tu queria passar pela grama, né, velho? Não, ele espremeu, tinha espaço, ele começou a espremer Fizeram uma porrada, hein? O raio, tu tá ficando duro? O raio, tu tá ficando duro? Eu tô aqui com o meu duro, tá ficando Cara, minha largada foi excelente, velho Os cara espalhou, eu passei todo mundo por dentro Eu também, velho Eu fiquei com medo Cara, é a primeira vez que eu consigo largar bem, velho Sempre na hora das largadas, os cara só me via gritando, chorando Ahhhhh Cara, meu jeito tá dando umas ligadas, será que é o AXON? Vai começar minha sina de novo, o Hércules me perseguindo. Eu tomei punição Thiago, vou parar nessa volta agora, mano. Eita! Ele com o que, mais tomei. É uma briga boa, tomei o Romão aqui. Ele tá na briga. É mesmo? O telefone? O telefone tá só pra mim? O telefone de trás é de um segundo. Entendi. Se limpa. Puta, velho, aqui? Tchau. 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 PAUCHI Abertura a Hak-im Abertura Abertura Elijah ele Williams a adversária o recado o recado indico o sistema O que é isso? O que é isso? Parou pelo Sininho a maior facilidade Pagou tudo Parou pelo Sininho a maior facilidade 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 . 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 Caterine chega dos compradores E o Gaio está no meio do palco A gente está no meio do palco Caramba, Raio está bugado para mim Deixa eu adivinhar, ele está voando Tá batendo o céu e o botão Tô louco! Tão quebrando os fogos aqui perto de casa Tão soltando os fogos aqui perto de casa Deve ter chegado a droga Música Poxa, não acredito, parei recheio. Tem umas horas que você tá concentrado aqui, aí do nada você consegue, começa a viajar em outra coisa, cara. Ah, tô ligado. Eu dei uma saída de curva naquele F chato lá que você coloca o caminho, só por Deus. Olha isso, 1.26, tá louco. É disso que precisamos, brasileiros. Caramba, que feita não, oxe. Caramba, que feita não, oxe. Ae, tu vai parar nessa ou na outra. O carro de trás está 1 segundo de distância, 1 segundo. Caramba, que merda, meu pneu acabou. Vamos lá. Que merda velho, eu vou perder a posição pro Romão velho. Que merda velho. Que merda velho. Eu vou pegar um jogador. Que merda velho. Que merda velho. Eu não chego nem titulando essa merda, mas vou dar um check-up aí pra vocês. Oh, não, não é isso não. Sineus duros confirmados para a próxima parada nos boxes. Merda, perdi a posição. Estão fazendo apenas mais boa parada. Achamos que o carro da frente está controlando o combustível para terminar a corrida. A distância do carro da frente é mais ou menos 3 segundos. E aí, o que foi? Ué, ele rodopiou o carro e ficou de paralelo na minha frente. E foi embora, não deu posição ainda. Calma, não está vivendo aqui dentro não. Ah, estava do lado. Estava atrás. Estava atrás. Estava fazendo agora, velho. Bateu. Estava fazendo agora. 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 Nossos dados mostram que o carro à frente está tentando economizar combustível Seus tempos serão mais lentos do normal E aí José, o que é que o Raio está fazendo aqui? O que é que o Raio está fazendo aqui? Você está brigando com selinha aqui, eu acho, Felipe Moreira O carro que está atrás de você colocou o pneu vazio agora A perna dele será mais curta Ah, moleque, peguei, aqui está a posição. Ah, não erra não, meu filho. Ah, não erra não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Seus pneus traseiros parecem frios. Sente aquecer os ovos. Que isso, a galera tá muito arrasa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótimo ritmo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pô, mano, que merda, cara. Tá fazendo uma boa corrida. Tô em quarto, velho. Acabou com a minha corrida, mano. Merda. Poxa vida, viu. Só que foi umas curvas bestas ainda, velho. Tá e cobre, hein. Merda, cara. Olha só, velho. Caí pro oitavo, velho. Tava em quarto. Ih, cheguei o retalho da cara. Velho, vem aí, por favor. Botão que ele ficava, velho. Desde já, fica agradecido. Poxa vida, viu. Eu nunca fui andar na tarde nessa corrida, pois foda. Que tristeza, velho. A diferença é cerca de 5 segundos. Valde. Tava em quarto. Abertura Ok Que delante foi o meu pneu Hum Poxa vida do mano Tchau, tchau Tchau, tchau Concentra aí, cara Tem muito chão, cara O Raiuto corromou Ainda vou se encontrar ali Eu tava atrás do Raiuto Na cola dele Puta Ué Parinho Ele quis dar se escutar Vocês podem ter certeza Aí não, hein, Hércules Caramba, Hércules Ah, graças a Deus Graças a Deus Pera aí, não, graças a Deus não Acabei de fazer o fim Damnit S2B ativado Certo, mantém a posição sem ultrapassagem Pera aí É E aí 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 Você pode voltar a pista, caminho livre Não há mais paradas previstas, cuidem dos pneus Cara, você... Isso aí é satanás, velho Quando apareceu que o Hércules destruiu o veículo Eu tava passando da linha de volta, eu dei uma friada brusca Justamente pra poder entrar no voto que deu certo, né? Macio, tô até o fim Dá, lógico, dá Ué, eu disse, tá, cinco de volta, eu tenho que passar cinco, porque eu sei que não vai dar doce, pô E agora eu tô com quatro, deixa eu ver aqui, ó Seis, ó, seis, ó, tô pensando no fundo, cara Ou seja, a B3 agora até o final, é, de volta rápida, tudo de volta rápida Até o pneu acabar, claro Acabando o pneu, a gente pode ir Demoramos uma volta de linha pra chegar no 1C, cara Cara, eu fiz diferente, velho, coloquei pneu duro Porque 12 voltas, velho, com 10 voltas o meu pneu macio tá acabando Cara, o, 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 o Ramon, o Ramon V, ele tá na minha frente, ele não parou, eu tá de duro, não deve ser parado Assim que der a realidade, eu passo ele Aí vou embora O raio que tá de duro também, então o negócio é sumir na frente, Mix 3 sumir na frente já era. Por mais que os caras parem depois de falar que macio, não vai dar tempo de pegar. Eu acho que o negócio era macio, Tiago. Então, mas 12 voltas, velho, não tô conseguindo dar não, velho. Do 10 voltas o pneu acaba, velho. É, 10 voltas o pneu tá acabando. Esse game não tem tração média, eu conheço nenhum, cara. Não, mas eu tô com tração completa, mesmo assim o pneu acaba. Que isso, tá bugando aqui na minha frente o games ali, caro? Logo. Ixi, foi desclassificado. Saiu do jogo. Eu acho que ele fez alguma coisa errada. Ele tá dizendo que não fez nada. Que comece o sangue. Ele vai parar agora? Vai. Esse cara vai sair agora. Que comece o sangue. Vai, vai agora. Vai, vai agora. Você poderá usar o DRS quando as condições permitirem. Ah, moleque. O DRS foi ativado. O carro à frente está com períodos macios. Podemos ter problemas para diminuir a resistência durante essa perda. O DRS foi ativar a resistência durante essa perda. E vai, vai agora. Um, pode ir às vezes. E vai agora. O DRS foi ativar. O DRS foi ativar o DRS foi ativado. O DRS foi ativar o DRS foi ativar o DRS foi ativar o DRS foi ativar o DRS. Ai ai Tem que acelerar quando você não aguenta né Ah mas se você conseguiu dar 15 voltas ontem 12 é de boa É mas quando eu dei 15 voltas O segundo colocado tava mó longe Agora o raio tá na minha cola E eu já comecei a errar o que que faria Ah meu Deus cara, eu receio Acabar perdendo a corrida Ah que isso, pra que acabou de fazer um 21 alto e fazer um 25? Os caras pedindo pra eu voltar pro fim Oxe, por favor Eita Eita O raio tá vazugadão O raio tá vazugadão E agora o vitor faz 0 de safety car Não vai dar não Não vai dar não, se fosse pra dar a gente tem dado O raio tá vazugadão Mas não funciona na segunda curva Vamos lá. 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 Vamos lá.